E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais uma dica de setup do Fosa Horizon 4 E hoje o carro que a gente vai levar para a oficina é um Ford Mustang edição Hot Wheels Eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro, depois eu vou te mostrar também as configurações de tonagem E não se esqueça se você gosta dessas dicas de tonagem, deixa um like aí como feedback Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários Lembrando que todos os setups que a gente faz, a gente vai testar com pessoas reais Pra gente ver se realmente o setup tem um bom desempenho no lobby público Então depois que eu mostrar pra você todas as configurações de tonagem que eu fiz no carro Eu vou procurar um lobby público pra gente testar ele E na sequência eu também vou te passar algumas informações que eu fiquei sabendo na comunidade Forza BR Certo, eu já estou aqui na oficina de aprimoramentos e eu vou mostrar pra você as peças que eu coloquei no carro Primeiro eu vou aqui em conversão, troca de motor Eu estou usando o motor original do carro Troca de conjunto de transmissão Eu estou usando tração nas quatro rodas Assim o carro vai ter mais arrancada e aceleração Pneus e aros Largura do pneu dianteiro Eu estou usando estoque Largura do pneu traseiro Eu estou usando a última opção Estilo de aro eu estou usando o original do carro Tamanho do aro dianteiro Eu estou usando o original Tamanho do aro traseiro Eu estou usando o original também Conjunto de transmissão Embreagem Eu estou usando embreagem de corrida Transmissão Eu estou usando transmissão de corrida Linha de transmissão Linha de transmissão de corrida Diferencial Diferencial de corrida Motor Entrada Admissão de corrida Sistema de combustível Sistema de combustível de corrida Ignição Estoque Escapamento Escapamento original Estoque Eixo de comando Estoque Válvulas Válvulas de corrida Cilindrada Bloco de motor de corrida Pistões Pistões de corrida Super compressor Super compressor de corrida Intercooler Estoque Refrigeração de óleo De rua Volante do motor Esportivo Essas foram as peças que eu coloquei no carro E agora eu vou te mostrar as configurações de tonagem Beleza, estamos aqui nas configurações de tonagem Lembrando que todo esse processo que eu fiz aqui Foi testando o carro no circuito Aqui na pressão de pneus Como você está vendo A dianteira está com a pressão bem maior do que a traseira Isso porque eu percebi que o pneu dianteiro Chega na temperatura ideal Muito mais rápido do que o pneu traseiro Então eu deixei o pneu traseiro com a pressão bem baixa Para ele esquentar mais rápido Aqui nas marchas Como você está vendo Deu para mexer em cada uma das escalas Porque eu coloquei uma transmissão de corrida Se você quiser pode testar essas configurações que eu deixei aqui Aqui na parte de alinhamento Eu gostei dessa configuração aqui Se você observar na telemetria A temperatura dos pneus Você vai ver que a temperatura está bem equilibrada Aqui na barra estabilizadora Eu gostei dessa configuração aqui Porque eu gosto do carro um pouco mais rígido Mas se você quiser um carro mais flexível Um carro mais mole Você pode baixar Se você descer 10 aqui em cima Você tem que descer 10 embaixo também Aqui nas molas eu fiz aquele nosso cálculo E já deixei nesse setup aqui Aqui na parte de amortecimento também Foi naquele cálculo Eu já deixei nesse número aqui Aqui na parte da aerodinâmica Eu deixei nessa numeração Porque eu percebi que o carro tem bastante manobra Então eu posso descer um pouquinho a pressão aerodinâmica Para ele ter um pouco mais de velocidade Aqui no equilíbrio do freio Eu joguei um pouco mais para a traseira A pressão Porque a dianteira é um pouco mais pesada Aqui no diferencial Eu baixei um pouco a aceleração e desaceleração da traseira E o equilíbrio eu joguei a 69% Agora eu vou deixar para você aí Um vídeo que eu gravei com esse carro No modo multijogador Não se esqueça Se você está curtindo esse tipo de conteúdo Deixa um like aí como feedback Beleza? Vamos lá Estamos aqui no multijogador Certo? Vou largar em segundo lugar Vamos lá Olha só A arrancada do carro está boa Saiu com força Como vocês sabem O meu foco maior é no Forza Motorsport 7 Então para eu ganhar a corrida aqui O carro vai ter que ser bom mesmo O pessoal da live estava me perguntando Que atualização que teve agora no Forza Horizon 4 Porque a maioria do pessoal não percebeu mudança nenhuma Mas essa última atualização que saiu agora Ela foi mais focada na questão dos armazenamentos do jogo Porque estava muito assim O espaço estava vazio praticamente Para você colocar designers e compartilhar A garagem também Não cabia a maioria dos carros do jogo Então a atualização foi mais questão de armazenamento mesmo O número de designers que você pode compartilhar agora passou para 500 O número de carros que você pode colocar na sua garagem passou para 750 Agora Antes não dava para colocar todos os carros que tinham disponíveis para você comprar O número de vinil também passou para 500 Até configuração de ajuste de carro também teve que passar para 500 Porque não tinha espaço Já estava lotado E para quem gosta de tirar fotos também O número passou para 150 Agora está bem melhor do que antes Essa atualização foi feita com base no feedback dos jogadores Na comunidade do Forza Motorsport Mas o que eu gostaria mesmo é que melhorasse mais o multijogador Ele está bem limitado Em comparação com o Forza Horizon 3 Nossa, aqui está muito pior Eu particularmente gosto muito de correr na classe A e S1 Só que aqui no multijogador a gente não tem essa opção de escolher O jogo escolhe E cross-country também Eu estou sendo obrigado a fazer setups desse tipo de carro Porque no multijogador você entra e de repente é cross-country Corrida de rali também é bom Só que em classe S1, S2 Nossa, é muito difícil de segurar Ainda mais correndo com aqueles malucos no multijogador Como você está vendo A configuração de tunagem desse carro até que está bom Porque eu não conheço o traçado do Forza Horizon A maioria E eu também não sou um piloto profissional aqui Então se o carro está na frente No meio dessa galera que corre aqui sempre Então o carro está bom Eu estava conversando com um dos jogadores profissionais aqui Eles disseram que esse carro aqui não é OP OP quer dizer que é aquele carro topzão Mas é um carro muito bom E a galera que não tem muita experiência no Forza Horizon Mas não vai gostar porque ele tem bastante manobra Se eu não me engano é 9.3 Beleza, show de bola Beleza, vamos testar ele em outra corrida aqui com a galera Vamos aproveitar que o pessoal está disponível Vamos ver a posição que eu vou largar Terceiro lugar está bom demais Circuito pista molhada Eu fiquei sabendo também que nessa atualização agora do Forza Horizon 4 O pessoal da Playground Games removeu a dança do Calton E outra dança aí também O pessoal estava recomendando que é por medo de levar processo Porque parece que a Epic Games tomou processo Porque eles pegaram algumas danças famosas E o pessoal que tem a autoria Cobrou e processou eles Então parece que a Playground Games já foi lá e removeu essas danças na atualização Para não sofrer nenhum processo Provavelmente, né? Pelo que eu estava observando Parece que a Epic Games sofreu uma enxurrada de processo Começou com alguns rappers americanos Que tinham direitos de algumas danças Depois foi até o Calton do Maluco no Pedaço também Aí parece que o pessoal da Playground Games Acendeu as anteninhas e falou Opa, a gente tem algumas danças aqui Que provavelmente a gente pode sofrer um processo Então já vamos remover na atualização Para quem tem dúvida A Epic Games é a desenvolvedora do Fortnite Mas para ninguém ficar chateado, né? Eles tiraram essas danças aí Mas eles colocaram para a gente Aquele pacote de carros da Mitsubishi Inclusive eu fiz o Mitsubishi Lancer 99 Para a Rally E até agora eu não vi esse carro tendo um desempenho ruim Eu quero testar ele com a galera mais pro, sabe? Para ver se realmente esse carro é bom E eu quero ver se o pessoal testa o carro também Mas até agora Quando eu corro com esse carro no modo multichogador Eu só estou perdendo corrida Se alguém me empurra para fora da pista E como você está vendo aí Esse Ford Mustang Edição Hot Wheels É um carro muito bom para pista de curva E é nesse circuito aqui Que eu gosto de observar a temperatura dos pneus Se você não sabe ver a temperatura dos pneus pela telemetria É só você ir nas configurações de controle E desativar a ANA Eu não sei se você está sabendo Mas o Forza Horizon 4 já alcançou o número de 7 milhões de jogadores O Forza Horizon 4 já é considerado um dos jogos mais populares da Microsoft Só para você ter ideia Em uma semana do lançamento do Forza Horizon 4 Ele já alcançou o número de 2 milhões de jogadores O Forza Horizon 4 só chegou na casa dos 7 milhões de jogadores Só depois do lançamento da última expansão Que chegou em dezembro E o pessoal já está divulgando em um novo Need for Speed E o que você acha? Será que esse jogo vai vingar? Ou vai vir com aquela física lá que ninguém gosta? Na minha opinião Para o Need for Speed ficar bom igual o Forza Horizon Ele vai ter que fazer parceria com algum jogo de simulação de corrida Eu acho que seria legal se o Need for Speed pegasse uma parceria aí com o Gran Turismo Só para pegar a telemetria, configuração de setup Essas coisas que tem aqui no Forza Horizon Porque assim o jogo ia ser bem melhor Ia ter uma jogabilidade legal Igual tem aqui opções de configurações Isso faz com que o jogo seja mais divertido Caso contrário vai ser só mais um jogo de corrida Que você joga uma semana e acabou Show de bola O carro ficou muito bom O carro está usado Transcrição e Legendas Pedro Negri